Oi gente, estamos aqui de novo no nosso segundo encontro. Vamos continuar falando das estrelas. Vamos seguindo o nosso conteúdo. Bom gente, um conjunto de estrelas é chamado de constelação. Existem inúmeras constelações. Os cientistas mapearam no nosso sistema, na nossa galáxia, 88 constelações. Isso é apenas uma curiosidade para vocês terem conhecimento. Então, um conjunto de estrelas, constelações, e as estrelas nascem a partir de nebuloses. Nebuloses são versários de estrelas. E é importante que vocês saibam que as estrelas, elas nascem e elas morrem. E elas passam por transformações ao longo da vida delas. O nascimento de estrelas é um fenômeno bastante violento no universo. E a morte de determinadas estrelas também é um processo muito violento. Apenas determinadas estrelas, não são todas. O sol, por exemplo, não passa por esse processo violento. E que é esse processo violento que eu estou falando? A esposante supernova é o evento mais violento que acontece no universo. Mas ele é extremamente importante. Porque estrelas com paz, quando explodem, elas liberam no universo, em uma velocidade muito grande, elementos químicos que depois, com o passar do tempo, eles podem se reagrupar e formar novas estrelas. Mas assim, só para atitudes de curiosidade, depois da morte dessa estrela, sobe um cadáver lá no céu, gente, que é chamado Estrela de Nilson. Não precisa só uma curiosidade, se não é assunto de sexto ano. Agora vamos ver um vídeo sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos dar uma parada aqui, gente. Estrelas nascendo com violência, foi o que eu falei para vocês. O fenômeno que faz o nascimento das estrelas é violento. E a morte de determinadas estrelas também é um evento muito forte. É o caso da explosão de supernova. Mas é importante deixar claro que não são todas as estrelas que morrem dessa forma violenta. E existem inúmeras estrelas. Eu deixei um slide aqui mais à frente, mostrando isso, tá? O Sol não é dessa forma. O nosso Sol do Sistema Solar não é dessa forma, tá? Vamos continuar vendo esse vídeo. Elas enchem o universo com poeira estelar. A matéria-prima da vida. Cada átomo do seu corpo foi produzido dentro do núcleo ardente de uma estrela. São as estrelas que fazem o nosso universo funcionar. Toda a vida começa aqui. O céu noturno é repleto de estrelas. Numa noite clara, se der sorte, você vai ver umas 3 mil estrelas. Mas isso é só a ponta de... Gente, vamos dar uma pausa aqui. O céu noturno é repleto de estrelas. Vocês acham que durante o dia as estrelas não estão lá? Elas também estão lá. A única diferença é que a luminosidade do Sol durante o dia não nos permite ver o brilho de outras estrelas. Mas eles continuam lá, tá, gente? Vamos continuar vendo o filme. Um enorme iceberg cósmico. Só na nossa galáxia há mais de 100 bilhões de estrelas. E há mais de 100 bilhões de galáxias no universo observável. Há mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Todas as estrelas são poderosas, criando a matéria básica de tudo o que existe no universo. Inclusive nós. A maioria está tão distante que não sabemos quase nada sobre elas. Mas há uma estrela que está bem perto. E virtualmente tudo o que sabemos sobre as estrelas aprendemos com esse vizinho. A luz solar que nos ilumina e nos aquece todos os dias não é nada senão luz estelar. Porque o nosso Sol não é nada senão uma estrela, como todas as outras. Mesmo visto da Terra, o Sol é tão poderoso que sua luz é capaz de nos cegar. Ele é uma bola de gás superaquecido que ilumina o nosso sistema solar há 4 bilhões e 600 milhões de anos. E que domina toda a vida sobre a Terra. O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. O que significa que, na verdade, ele é imenso. Caberia um milhão de terras dentro do Sol. Ele tem um milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. E mesmo assim, o nosso Sol é minúsculo se comparado às estrelas realmente grandes do universo. Eta Carinai, mais de 5 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. Betel Guz, 300 vezes maior do que Eta Carinai. Se ele fosse o nosso Sol, encostaria em Júpiter. E ainda existe este monstro. VY Canis Majores. A maior estrela... Gente, deu pra ficar claro que existem estrelas de tamanhos diferentes, né? O Sol é considerado uma estrela média. E apesar disso, dela ser bem pequenininha, perto de estrelas grandes, como a gente viu agora, ela é a razão. Ela é essa estrela, esse calor e essa luminosidade que é produzido no núcleo dessa estrela e vai pra superfície, chega a nós, é isso que possibilita a vida, como a gente conhece, tá? Então isso é extremamente importante. Vamos continuar vendo. Estrelas emitem luzes de cores diferentes, que vão do vermelho ao amarelo e ao azul. Algumas vivem sozinhas. Outras vivem em pares, orbitando uma a outra. E juntando-se em galáxias gigantescas, verdadeiras cidades compostas de bilhões de estrelas. Cada estrela é única. Mas todas elas começam a vida da mesma forma, como nuvens de poeira e gás, chamadas de nebulosas. Com bilhões de quilômetros de extensão, elas flutuam pelo espaço, tomando formas espetaculares. A nebulosa da chama A nebulosa da cabeça do cavalo A nebulosa de Órion Cada nebulosa é uma maternidade, onde milhões de novas estrelas... Gente, milhares de nebulosas, né? A gente viu no vídeo anterior como é que é por dentro da nebulosa de Órion o que acabou de ser falado aqui nesse vídeo. O interior de uma nebulosa, pedaços desses nomes diferentes, é sempre a mesma coisa, tá? Que isso fique bastante claro. Vamos seguir. Estrelas nascem. Mas esse nascimento não pode ser visto. As partes mais cruciais de uma nebulosa não são os belos gases brilhantes que nós vemos, mas as partes escuras. As partes escuras têm áreas de gás e poeira, que é onde o mais importante acontece em termos da formação de estrelas. As nuvens de poeira são tão grossas que os telescópios normais não conseguem enxergar lá dentro. Não há nada mais importante para nós do que as estrelas. Mas durante muito tempo, a formação delas permaneceu um mistério. Nós não conseguíamos observá-las. Imagine, não conseguíamos ver os primeiros momentos de uma estrela. Até 2004, quando a NASA lançou o telescópio espacial Spitzer. E ele é lançado para desvendar segredos sobre a evolução do nosso universo. O Spitzer é um telescópio infravermelho. Ele só enxerga calor. O calor atravessa a grossa poeira das nebulosas, permitindo ao Spitzer ver novas estrelas nascendo em seu interior. Estas imagens incríveis captam os primeiros momentos da vida de uma estrela, quando bolsas de gás e hidrogênio começam a se aquecer. Até as pequenas partículas de gás e poeira começam a brilhar. Áreas que estavam totalmente escuras agora ficam luminosas. Nós conseguimos ver os primeiros momentos da formação das estrelas. Para que uma estrela se forme, basta ver hidrogênio, gravidade e tempo. A gravidade joga a poeira e o gás num redemoinho gigantesco. A gravidade une a matéria. E quando você aglutina a matéria e comprime coisas em espaços menores, elas necessariamente se aquecem. É uma lei da química. Se comprimir uma coisa, a temperatura sobe. Durante centenas de milhares de anos, a nuvem vai ficando mais densa e forma um disco giratório imenso, maior do que todo o nosso sistema solar. Em seu núcleo, a gravidade comprime o gás, formando uma bola super quente e super densa. A pressão aumenta até que enormes jatos de gás explodem de seu centro. Isso nos mostra como o processo de formação de uma estrela é violento. Esses jatos têm muitos anos luz de comprimento. Algo literalmente acelera o material bem depressa por distâncias inimagináveis. A gravidade mantém a pressão, comprimindo partículas de gás e poeira que se chocam umas com as outras, gerando cada vez mais calor. Nos próximos 500 mil anos, a jovem estrela ficará menor, mais brilhante e mais quente. A temperatura em seu núcleo poderá chegar a 15 milhões de graus. Quando a temperatura atinge este valor inimaginável, os átomos de gás começam a se fundir, gerando uma quantidade imensa de energia. E dessa forma, nasce uma estrela. ela brilhará durante milhões, talvez bilhões, ou até mesmo trilhões de anos. O nosso conteúdo de sexto ano vai até aqui. Mas caso vocês, como eu já falei, caso alguém se interesse em estudar mais sobre isso, atitudes de curiosidade, veja até o final, porque o final do vídeo mostra diferentes tipos de estrela e como é que elas morrem. Isso é bastante interessante, tá? É isso.